Música Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo Vamos para os 45 minutos finais Música Vamos para a defesa CR7 Música Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo com a bola Para fazer desempatar Essa primeira tete muito gostoso Dá pra ver, não gosta do que faz É uma safada simpática Deixa o cara com gostoso de quero Vai, a bola pro pai, agora a minha vai Olha o pai Cristiano Ronaldo Olha o pai Cristiano Ronaldo E a bancada sensacional A marcação foi dando espaço Maguire Alan Libra É só fazer Música 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 Bate a pé e corre, tá na briga, mas quando você é digna na porta que tu bate Que pena que acabou a gente, mas aqui tá com saudade Que acabou a mão que se retena, sabe a gente que pode acabar com a mão Basta com o peito estourado com quem quer guia nosso time em dia Lindo da jogada, indivíduo, os cerveiros afastam dali Bate a pé e corre, tá na briga, mas aqui tá com saudade Vem sentando, vem sentando, vem sentando, vem Se acabou a boca e seja eterna, sacanagem Bate a pé e corre, tá na briga, mas aqui tá com saudade Aí, que pedido o ritmo do jogo, né? Tchau